Oh, mas é lá, antes de ir. Eu não tenho problemas porque fico comigo com isso. Então é, que... Zé. Posso tocar para cá? Não é a mim? Ah Zé. Aqui no petisco. Aqui no petisco. Voltinhas para aqui, voltinhas para ali, para ir para aqui, para servir para nós. Vais a ver? O que é que ele está a comer? Já lembras-te da festa dele, daqueles vídeos? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Citação está crítica. Estamos, vamos comer agora. Só bandidagem, é pequeno. Oh lá, mas também, agora em Almoçal também há 6 anos. Vamos aí? Eu pego tudo, eu pego toda a gente.